Sou o sol da justiça Tudo isso irá mudar Sou o dom da sua vida Você pode confiar Em mim você respira Estar em boas mãos Eu digo eu sou a vida Descanse eu sou a solução Existe um Deus ou não Você sabe quem eu sou Eu cuido do universo Quanto mais de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tudo isso irá mudar Sou o dono da sua vida Você pode confiar Em mim você respira Estar em boas mãos Eu digo eu sou a vida Descanse eu sou a solução Existe um Deus ou não Você sabe quem eu sou Você sabe quem eu sou Eu cuido do universo Quanto mais de você Eu te amo 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 Eu sou a essência do amor Eu sou a essência do amor Eu sou justiça e paz Seu nome escrito está No livro da vida O que importa é Amor Amor, Amor Amor, Amor Amor Amor, Amor Amor, Amor 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 Amor